Olá pessoal, vamos começar então mais uma live aqui no canal do Ettore. É a última live então, o último episódio da série Ciências Espaciais. A astronauta que já ficou para trás há um bom tempo, né gente? Um pequeno delay aqui na internet, uma pequena interrupção, só já estamos em volta. Está coçando aqui o vídeo, gente. Quem que está presente com a gente? Matheus, no nome de Frávia Gomes, o primeiro amo aqui na live. Só aguardando, a gente não começa, né? Catarina, legal, boa noite. Presente aqui, Nivaldo Karpinski, muito obrigado pelo Pix, amigão. Boa noite aí a todos. Está aqui também, David Cauã, né? Triste, é a última live que a gente tem que se preparar para as próximas lives, porque em abril de 2024 nós vamos começar então a astrométrica. A astrometria, na verdade, a astrometria, tá? É a astronomia mais profunda, tá? Então vai ser um negócio divertido, acho, né? Vai ser divertido para vocês. Valdemar Schmitt, boa noite. Presente aqui com a gente. Legal, é isso aí. David Cauã, começou mesmo, é. Você está ligado, né? O que que sucede, gente? Vamos ver se... Tá, legal, bonitinho aqui. Renan Impoleto, legal. Última live, estamos aqui. É, que bom que no ano que vem a gente esteja junto também. Estou fazendo um teste aqui, gente. Estou transmitindo também para o Facebook pela primeira... Pela primeira vez. Lá na minha página do canal do Héctor no Facebook também. Então, se tiver alguém lá no Face, é possível que eu não consiga dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Então vou ficar mais no YouTube mesmo. E o meu monitor, meu segundo monitor, ele está piscando. Eu tive um problema com ele, tá? Eu conectei ele na extensão, o que não pode, porque ele não recebe energia o suficiente por extensão. E não está desconectando. É, não está. Eu conectei e não desconecta mais. Se eu conseguisse, eu voltaria tudo normal. Entiofei o prugue. Opa! Consegui, consegui. Que bom. Então vai voltar normal. Vamos trocar essas coisas aqui. Uma tomada específica. É, dedicado só para o monitor. E ver se tudo volta ao normal. Vamos ver. Piscou mais uma vez. Como estou transmitindo para o Facebook. Usa muito a memória do Face. Não sei se ele vai aguentar essa memória. Legal. Aria Araújo, presente aqui na live. Já viajou, já veio da praia, se divertiu. Está com internet e está aqui com a gente também, né? Aria. Legal. Bacana mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso aí. Vai tudo... Vai tudo bonitinho mesmo. Vamos fechar algumas janelas só para economizar, então. Memória. Nossa, já foram três minutos, né, gente? Vamos começar, então. Hoje o assunto é... O que é o assunto hoje? Eu esqueci. É, esqueci. Opa! É o chefão do dia. A Parker Solar Probe. Probe é nave, tá, gente? Então é a nave... Aí é isso que vai para o sol, né? Está no sol. Não está no sol, né? É uma lição para o sol, enfim, tá, gente? Nesta maravilhosa imagem que nós estamos vendo, tá? É uma montagem que eu fiz, tá? A nave... A nave está aqui, ó. Solar Probe, ó. A Pike Solar, né? É um PNG que eu coloquei aqui, tá? O restante é uma imagem que ela fez, tá? Ela faz a imagem tão bonitinha assim, que captura a imagem em hall, com todos os detalhes que tem, né? Aquele negócio todo, né? Essa imagem, o que nos mostra, gente? O que nos mostra? Vocês podem ver aqui o sol, bonitão aqui, né? Você vê uma área preta aqui, ó, porque o universo é escuro, né? Se o universo é escuro, vocês podem observar que aqui fica mais magenta. Por quê? Porque em todo o sistema solar existe uma grande camada de poeira, tá? Então isso aqui é o reflexo dos raios solares nesta poeira que fica na ecríptica do sistema solar. Então, é a poeira. A mesma poeira que a gente vê na luz zodiacal, né? Esse negócio todo. Porém, o que não se sabia, né? Embora tinha aí a... Era hipotético, no caso, né? Que perto do sol, mais perto do sol, lá, bem próximo mesmo, no interior da órbita de Mercúrio, bem próximo mesmo, haveria uma região em volta do sol que não existiria essa poeira. E a Parker Solar comprovou isso. Não há essa poeira perto do sol, tá? Ela fica orbitando o sol como se fosse um imenso disco, né? Mas bem fininho mesmo, né? Orbitando o sol e lá perto do chefão do dia... É... Não tem a poeira. Chefão do dia aqui na Terra, tá, gente? Lá no espaço é sol eternamente, né? Eternamente, eternamente, eternamente. O lançamento... Opa, não, não, opa. Vamos um pouco de comerciais, né? Black Friday, tudo pela metade do dobro. Passe lá na Fotonastro. O Lele está fazendo promoção de alguns telescópios, inclusive este newtoniano aqui, gente. Então, passo lá. Usam o link aqui. Este link aqui, ó. Usa o cupom HETURE, tá? Tudo junto, sem acento. HETURE. Este link para acessar a página e fazer a sua compra. Eu vou mandar no chat pra vocês, pra quem quiser o link, né? E aqui na página é difícil de você copiar, porque é um vídeo e vai chegando mais gente aí. Marina Gonçalo, legal. Boa noite. Presente aqui na live também. Exatamente, tá? Valdemar, é isso mesmo, tá? A gravidade não só de uma estrela, tá? A gravidade é um corpo. Qualquer corpo pode apresentar a gravidade, tá? Tudo depende o quão massivo é esse corpo, tá? Então, quer dizer que eu, você, pode apresentar essa gravidade? Pode. É que nós não temos massa suficiente. Então, essa gravidade é tão pequena. Tão pequena que ela nem existe, né? Mas é quanto mais massivo, maior a gravidade. Tão somente a massa que tem a ver, que está relacionado com a gravidade, né? Legal, Renan Poleto. Vamos conversando aí, cara. Ano que vem, tá aí. Você vindo para o Bauru. Duas horas daqui. Duas horas daqui daí. É pertinho, cara. É logo ali. Assim, a gente pode combinar assim. Porque não, né? É isso aí, é legal. Convite, feito. Convite, aceito. David Kauan. Não é um Greica, tá? É um Skylab, aquele, tá? O Skylab... Skylab, não. Sky... Skywatch. É um Skywatch que ela aparece, tá? Está tão pequeno. Eu só printei a tela. Vamos. Skywatch. É, é isso que dá para ler. Para ler. Bem, dúvidas? É só ir na página do Lele que dá para ler melhor, tá? Lele é um apelido, não. É o nome dele, né? O lançamento, então, da nossa nave espacial, que vai agora para o Sol, por 2018, pelo foguete Delta IV Heavy. Isso aí foi lançado e foi mesmo. Foi intrigante isso, né? Uma missão para tocar o Sol, sabe? Tocar o Sol. Nem tanto. A nave passou pela coroa solar. Se passou pela coroa solar, a coroa solar é a última camada do Sol. Ou a primeira, de fora para dentro. A última, de dentro para fora, né? Se passou pela coroa solar. E a coroa solar é uma das camadas do Sol. Então, tocou o Sol. Está corretíssimo, tá? Foi em 2021 que ela tocou, então, o Sol pela primeira vez. Depois tocou mais vezes. Ela gostou. Toca, toca, toca. Gostou de tocar o Sol. E a camada aí superior, né? A coroa solar, na verdade, é a atmosfera do Sol. A própria atmosfera do Sol, né? E aí, foi embora no Delta IV. Heavy. Demais esse vídeo, né? O engenho humano de 685. Aqui, ó. Ela aqui, ó. De 685 quilos lançado pelo Delta IV. Heavy. A primeira missão a voar dentro da órbita de Mercúrio. Demais esse negócio, né? Voando pela coroa solar, ou próximo a ela, né? Quando não tinha tocado ainda a coroa solar. A nave espacial, ela vai coletando dados para compreendermos aí a evolução do nosso chefão do dia. E a evolução do vento solar. Muito importante. A evolução do vento solar, né? Aqui é um vídeo também. Legal. Tá o Sol. As órbitas aí. Órbita de Mercúrio em vermelho. Órbita de Vênus em amarelo. Em azul, a órbita da Terra. E aqui, em branco, foi lançamento. Em verde, é a órbita da nave espacial. Então, pode ver que saiu, foi lançado aqui da Terra. Cruzou aqui a órbita de Vênus. Na verdade, fez um sobrevoo em Vênus, né? Eu acho que eu deixei a mensagem aí travada. Eu faço isso, né, gente? Às vezes, eu desfaço. Mas por que não está saindo? Porque eu estou olhando no lugar errado. Então, saiu. O importante é que saiu, né? Fez vários flyby's. Aqui é o periélio dela. E aqui é o afélio. Então, gente, quando eu simulava no spaceflight, né? As missões espaciais, né? Eu errava pra caramba. Depois eu peguei mais experiência, tá? Só que eu parei porque começou a ficar muito extenso a live. E eu fazia no finalzinho da live. E o pessoal ia saindo. E ficava pouquinha gente, né? Então, eu resolvi parar. Uma missão para o Sol. Achei interessante fazer, mas não vou fazer, tá? Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque demora, tá? Pra simular no spaceflight, uma missão para o Sol demora-se mais de hora. É muito demorado, por mais que você acelera. Porque tem uma coisa. Você tem que acelerar o suficiente para atingir a velocidade de escape. E sair da esfera de influência da Terra. Saiu da esfera de influência da Terra, o que acontece? Então, a esfera de influência da Terra é uma esfera de raio de 1,5 milhões de quilômetros, né? Os limites são os pontos L1 e L2, os pontos lagrangianos, né? E acabou aqui o vídeo. Não vou deixar rodando enquanto eu falo. E quando a nave sai da esfera de influência da Terra, o que acontece com ela? Ela passa a orbitar o Sol. Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, ela passa a orbitar o Sol. Como? Numa órbita acompanhando a órbita da Terra. Então, ela fica numa órbita mais ou menos circular. Porque a órbita da Terra é mais ou menos circular, tá? Pode ver aqui, ó. Elíptica mesmo é a da nave, ó. As outras você pode ver que é mais circular, tá? Embora todas são elípticas, porque tem aqui uma esfericidade diferente de zero nessas órbitas, né? Mas, perfeitamente elíptica é a da nave, né? Então, quando sai da esfera de influência da Terra, a nave simplesmente vai orbitando o Sol, acompanhando aqui o traço azul. Ou ficando para trás, ou para frente, de acordo com a sua velocidade que foi lançada, né? Que saiu da esfera de influência, fica orbitando o Sol. Como que essa nave faz para ir para o Sol? Ela aponta para o Sol e vem assim, reto? Não, não é assim que funciona no espaço, né, gente? Conforme nós vimos. Eu só vou pausar aqui por causa de memória. Memória. Se der tempo de travar, porque olha só o que aconteceu, né? É, travou já. Mas se destravar, eu vou pausar o vídeo. Pausei. Para a gente evitar travamentos. E o que tem que fazer, então, para orbitar o Sol? A nave tem que fazer uma queima retrógrada. Se fizer prógrada, ela vai distanciando da órbita da Terra, indo para fora do sistema solar, sentido para fora. E se ela faz uma queima retrógrada, ao contrário, engata ré, né? Não tem ré lá, né? É queima retrógrada. Então, a órbita vai diminuindo. O que é diminuir na órbita? Diminui lá do outro lado da órbita. Então, se ela está aqui fazendo a queima retrógrada, é a órbita do outro lado. Essa órbita estaria aqui, mais ou menos, né? Ela vai diminuindo e vai fazendo periélio. E a órbita está num periélio desejável, daí que para a queima retrógrada e deixa ela em voo solo, né? Ou seja, sem acelerar, sem nada. É o suficiente, né? Ela já fez a queima suficiente para ir até o Sol. Porém, isso gasta muito combustível, gente. É combustível pra caramba, porque a velocidade dela é altíssima. Por isso que eu levei mais de uma hora no Space Flight fazendo essa mesma simulação. porque eu tive que fazer muita queima para reduzir. E conforme ela vai se aproximando do Sol, lembra de Kepler quando ele falou, né? Que os planetas, quando atingem o periélio e tem uma velocidade maior do que no afélio? Com a nave, é a mesma coisa. Quando vai chegando o periélio, acelera grandemente. Não acelera, então não é aceleração. A velocidade é grande, né? Diferente aceleração. Vamos deixar isso pra lá, né? Mas a velocidade aumenta muito. Se a velocidade aumenta muito, ela teria que queimar mais pra encurtar essa outra órbita aqui do afélio. Então, por isso que o afélio fica bem longe e o periélio fica curto. O periélio é curto. É desejável pra passar pela coroa solar. E o afélio vai lá cruzando a órbita de Vênus. Agora já tá um pouquinho menos da órbita de Vênus, tá? Já reduziu bastante. Vou mostrar, talvez. Talvez seria essa mesma. Eu acho que é essa mesma animação. Por favor, vai passando. Ela vai reduzindo aqui o afélio. E aí fica perfeitamente elíptico, né? O que que acontece? A nave não tem capacidade de carregar combustível suficiente pra fazer toda essa queima pra orbitar o Sol. Então, pra orbitar o Sol, fazer um periélio decente aqui, né? Porque orbitar o Sol seria fácil, né? É só sair da esfera de influência gravitacional da Terra. Então, ela usa a esfera de influência de Vênus pra fazer o sobrevoo, né? O flyby, na verdade. E lá, ela faz assistência à gravidade. Aí ela muda o curso, ela consegue acelerar, fazer mais queima retrógrada, gastando bem menos combustível. É isso que acontece. Por isso que tem esse sobrevoo. Então, a Solapark usou bastante Vênus pra fazer essa assistência gravitacional. David Kauan aí, preocupado com o filtro solar da Parker Solar Globe. É, realmente, né? Realmente. Na verdade, ela não chega... Tem o filtro solar, lógico, né? Tem o protetor, né? Mas a maioria das imagens que a Parker Solar tem aqui, e não só ela, né? Tem a Sorro também, que eu vou falar dela junto aqui, que está lá no ponto lagrangiano L1. Ela tem essa mesma proteção, tá? Não captura o Sol diretamente, né? Tem o filtro pra capturar diretamente. Mas a maioria das imagens, ela faz um pouquinho do Sol pra não pegar tudo, né? Senão, não pega detalhes. Então, é bom pegar um pedaço com detalhes do que uma maneira global sem detalhes, né? Raimundo, qual é o planeta do Raimundo? Vamos ver. Ele descobriu o J140B, o planeta com anéis 100 milhões de vezes, e seus anéis são maiores que Saturno. Eu tenho um vídeo, tá, Raimundo? Falando desse J-Jão aí, tá? O J140B, mostrando os anéis neles, como pode ser, né? É legal o vídeo, tá? Vale a pena, vale a pena ver, sim. É bacana. Eu, pelo menos, eu gostei do vídeo, né? Eu gosto que eles assistem o vídeo que eu faço, porque dá trabalho pra cara eu vou fazer esses vídeos. De olho do céu, presente, e aqui, Alex Terra, legal, gauari. Foi aí, viu? Alex Terra, ele disse que não viu você, mas viu um parente seu. É, ele viu um parente seu. Diretamente de Praia Grande, dando aquele salvo, né? A hora de falar, não encontrou na Praia Grande. Francisco Soares, legal, salve, salve. Chegou, parece que todos estão bem, tá? Tá todo mundo aí, tá garelando, falando pra caramba, né? A Parker Solar, então, ela chegou perto do Sol, sete vezes mais perto do que qualquer outra nave. Opa, foi pra ela. Antes, antes dela, né? E depois não teve nenhuma ainda, né? A máxima aproximação do Sol foi prevista pra ser de 6,2 milhões de quilômetros. Isso já é dentro da coroa solar, tá? Então, é corretíssimo dizer que está tocando o Sol. E este ano, a Parker Solar Probe, ela já comemorou a aproximação de 7,26 milhões de quilômetros. Vai se aproximar mais ainda. Por que que demora aproximar, gente? Demora, né? Justamente porque ela precisa passar em Vênus. Ela faz tudo aqui a sua órbita, faz seu periélio. Ela precisa passar por Vênus pra fazer assistência gravitacional. Aqui não está mostrando a assistência gravitacional, tá? Mas uma dessas, aqui só está cruzando a órbita, né? Mas uma dessas passagens, ela aproveita que Vênus está passando aqui também e faz assistência gravitacional pra reduzir o periélio aqui. Precisa disso porque economiza muito combustível esse negócio. A questão é o seguinte. Como que essa nave chega tão perto do Sol e não derrete? A nave é tecnologia na veia, né? A nave usa esse escudo térmico... Caraca, tá aqui. O meu custo é aqui. A nave usa esse escudo térmico aqui, ó. Pra proteger todos os equipamentos. Todos os equipamentos dela. Tá tudo legalzinho aí. Legal. É um escudo feito de compósito de carbono. Ele tem 11,43 centímetros de espessura. Por que que os caras da nave inventaram isso? 11,43 centímetros... Não, tem que ser 11,43 centímetros. Não, o sistema deles é imperial. É por isso, né? Então, a medida correta, se for medir isso aqui, é em polegadas. 4 polegadas e meio, tá? 4 polegadas e meio. Não tem nenhum cano de 4 polegadas e meio. Mais ou menos assim. Aqueles canos de 4 polegadas. Mais ou menos, um pouquinho mais, né? Então, mais ou menos, essa espessura desse... Eu tô com o meu pulso aberto, gente. Eu andei fazendo mazate hoje e tá doendo. Meu braço. Tem que ser até amanhã, porque minha arte continua. E... Então, é 4 polegadas e meio a espessura, né? E a temperatura que esse protetor térmico suporta é de até 1.377 graus Celsius. Mais uma vez, por que esse valor é quebrado? 1.377 graus Celsius. Porque eles usam Fahrenheit, né? 2.500 Fahrenheit, né? Logicamente, não deve ser exatamente 2.500 graus Fahrenheit. É uma que tem uma tolerância a isso também, né? Porque o escudo foi testado aqui na Terra, né? E lá na prática? E se acontecer algo diferente? Aqui, ó. Nós temos a sonda Sorro, que está no ponto L1. Aqui está a Terra. Aqui tem a esfera de influência, tocando aqui, ó. O limite dela. De influência gravitacional, né? Essa é a zona de influência da Terra. A esfera de influência. É a mesma coisa, tá? Aqui é o ponto L1. Eu acho que está meio deslocado L1. Porque é mais mirando para o Sol mesmo. Alinhado com o Sol, tá? A Sorro está aqui no L1, tá? Do outro lado, da mesma distância, 1,5 milhões de quilômetros, tem o L2. Onde está o James Webb e o Euclides também, né? E Sorro quer dizer observatório solar heliosférico, né? Foi lançado em dezembro de 1985, quando o Héctor tinha apenas 15 anos. Ei, que saudade daquele tempo, né? E foi pelo formete Atras Centauro, né? E somente em 1996, né? Ou seja, 11 anos depois é que esse telescópio aí, é uma nave telescópio, né? Ficou operacional, né? E fica lá no ponto Lagrangiano L1, né? Eu tenho aqui duas imagens para mostrar do Sol da Sorro, né? Imagem belíssima, né? É uma composição de imagens aqui, na verdade, né? Foram usados três comprimentos de ondas diferentes, né? O que quer dizer três comprimentos de ondas diferentes? Três filtros, tá? Foi usado três filtros aí. Um filtro de 171 angstrom, um segundo filtro de 195 angstrom, e um terceiro filtro de 284 angstrom. Se você usar esses filtros no seu telescópio, você vai ter imagem parecida, tá? O Sorro, logicamente, é um telescópio bem maior e não tem influência da atmosfera da Terra, tá? O problema aqui é que esses filtros custam caríssimos, tá? Eu não sei, tá? Se cada um pode custar, por exemplo, 50, 100 mil reais, né? São coisas caras, tá? E como não existe no Brasil, você teria que importar. Está mais barato fazer, né? Como será que faz isso aí? Eu acho que é tecnologia alienígena, né? Isso permite, então, captar características solares diferentes do Sol. Porque só tirar uma foto do Sol, simplesmente uma foto, é isso aqui que consegue. Vai conseguir estudar o quê daqui? Nada, né? A poeira aqui, tudo bem. Mas para pegar características específicas, a corugo solar aqui, que é a atmosfera do Sol, né? Esses flé aqui, ó, são buracos coronais, né? Onde formam as manchas, né? Falando em manchas, o Sol está com manchas espetaculares, gente. Se eu conseguir fazer imagens do Sol durante o dia, eu faço a transmissão do Sol ao vivo para vocês, né? Se eu conseguir, depende do tempo, porque tem muita nuvem, está chovendo bastante aqui, tá? Hoje que a Lua deu umas caras aqui entre as nuvens, né? Mas está chovendo bastante, que bom que está chovendo, né? Essas imagens, né? Está aqui colorida, bonitinha, né? Mas elas são todas enviadas para a Terra no monocromático, tá? Em tudo branco e preto, né? E daí que são decodificadas em cores para facilitar a identificação, né? Como que decodificam em cores? É com o caso dos filtros coloridos, né? Através dos filtros, descobre-se as cores para revelar. E aqui, na verdade, você vai perguntar, mas o Sol é dessa cor? Não, né? Aqui são colocadas cores falsas, na verdade, justamente para destacar as características do Sol. Senão não dá para estudar, né? Senão fica tudo de... de um jeito só, né? Se não fizesse isso, vocês veriam o Sol assim, né? Igual eu vejo com o meu telescópio, né? Com duas manchas, essas manchas aqui. Essa... Eu não tenho certeza, mas eu acredito que essa imagem foi do dia do eclipse do Sol. Eu lembro que tinha duas manchas, acho que foi do dia do eclipse do Sol, né? Agora, com um filtro mais especial, um pouquinho mais caro, dá para conseguir imagens assim, tá? Meu sonho é um próximo filtro, um filtro em H-alpha, né? Seria o suficiente para conseguir imagem assim, conseguir ejeções aqui das protuberâncias, protuberâncias, uma protuberâncias gigantesca aqui, né? A Terra aqui perto seria só um pontinho aqui, meio menor do que uma ocursão, né? Ele tem que fazer noção do tamanho dessas protuberâncias. Ela sai de uma mancha do Sol e entra em outra, né? Ou a entrada aqui é a saída aqui, tanto faz, né? Porque um tem um pólo positivo, outro negativo, né? E forma as linhas dos campos magnéticos. Vamos falar bastante de linhas e campos magnéticos hoje, tá? E quando rompe essas linhas, a massa do Sol também, esse plasma que está aqui, ele também se rompe e daí é ejetado massa do Sol para o sistema solar. Não se preocupem, não é perigoso, porque a Terra tem a magnetosfera que nos protege. Vamos lá para os comentários, senão eu esqueço de vocês. E o Héctor não pode esquecer de vocês, porque vocês são pessoas muito importantes para a gente. Stream? Ah, stream, ninguém liga para ele, né? De olho para o céu, está perguntando aí quem que viu a conjunção da Lua e Júpiter. Eu perdi, gente, porque aqui no brado direto foi uma pena, mas tem mais conjunções. E, aliás, ano que vem vai ter conjunções espetaculares, né? Aí, Alex Terra deu o endereço. Vila Tupi, Ari. Volta lá, tá? Você procura a Vila Tupi e dá um grito lá. Alex Terra, cadê você? Regina Figueiredo está presente aí. Marina Gonçalves, estou tomando cuidado. É normal o meu punho aberto, tá? O que acontece? Eu fiz trabalho forçado, porque eu estou trabalhando com reforma aqui em casa, né? E por isso que ele abriu. Não abriu muito, não, tá? Ele está um pouco aberto, mas eu, quando eu faço esse tipo de serviço, acontece isso. É normal. Uma semana, mais ou menos, tá tudo bem, tá? E amanhã continua, né? Eu, amanhã continua. Então, eu preciso da mão, né? Mas eu acho que eu vou amarrar alguma coisa nele que é bom proteger, assim, o punho aberto, tá? Maurício pergunta aí. O que tem no Sol que gera a energia solar? Então, aí que está o negócio, gente, que eu vou falar hoje nessa live, tá? É difícil eu entrar no que a Parker está fazendo lá, porque são coisas bem avançadas. Precisa de toda uma curva de aprendizado, de conhecimento do Sol para entender o que a Parker está fazendo, né? Então, eu vou falar mais do Sol mesmo do que das missões, do que a Parker já descobriu, tá? Eu tenho um vídeo no canal falando dos experimentos, os principais experimentos aí que... Não só experimentos, os principais eventos, né? Que a Parker descobriu no Sol, tá? E tem muito mais, tá? Coisas bem avançadas mesmo, que precisa de um certo estudo antes para você entender o que está fazendo, né? Então, é interessante esse tipo de pergunta, né? O que tem no Sol que gera tanta energia, né? Quando os cientistas começaram a estudar o Sol, fizeram a mesma pergunta. Então, você, Maurício, não é a primeira pessoa que está fazendo essa pergunta. Os cientistas já fizeram, né? E começaram a pensar, o que que queima? Carvão. Carvão queima, né? Então, vamos supor que o Sol seja de puro carbono, está queimando. Vamos fazer os testes. Quanto de carbono teria que ter no Sol? E vamos queimar esse carbono. E em quanto tempo queimaria, né? E descobria que em 10 milhões de anos, queimaria tudo, né? E o Sol se extinguiria. Então, não pode, tá? O Sol está muito mais tempo do que isso. Não pode ser carbono. E vamos ver, o que mais que tem no Sol para queimar? A verdade é que o Sol não queima nada, tá? Ele queima devido à energia dele que ele gera. Essa energia, essa radiação do Sol é que queima. Mas ele mesmo não queima. Essa palavra queima não existe para o Sol. Lá dentro é uma reação termonuclear, tá? O Sol, ele é rico em hidrogênio, tá? O que que é hidrogênio? Hidrogênio é o elemento mais leve da tabela periódica, né? Ele tem um próton e um elétron. É só isso. Devido à alta gravidade que tem o Sol, né? Mantém essa forma arredondada do Sol. A gravidade sempre atua de fora para dentro. Quanto mais massivo, a pergunta lá do Valdemar, né? Quanto mais massivo, maior é a gravidade. Então, mantém essa forma arredondada, porque a gravidade atua sempre em direção para o centro, mandando essa gravidade, né? Ao mesmo tempo, o Sol tem a pressão dele, né? Uma pressão interna. Essa pressão empurra o Sol para fora. E a gravidade não deixa, empurra para dentro novamente. Por isso que o Sol é um plasma e ele não explode, né? Porque tem a pressão que empurra para fora e a gravidade que empurra ele para dentro. Quando ele se transformar em uma gigante vermelha, o que acontece? Ele perdeu muita massa. Então, a gravidade fica mais fraca. Daí a pressão consegue empurrar ele para fora. Daí que ele aumenta consideravelmente de tamanho. Esse hélio, o que acontece? Devido a essa gravidade, a forte pressão que tem lá, o hélio, ele reage facilmente com outro hélio, né? O hélio, ele pode formar, gente, sem erro de falar isso, praticamente qualquer outro elemento da tabela periódica. Porque o que são elementos? Prótons e elétrons. Só isso. Então, é só combinação de prótons e elétrons. Na teoria, quimicamente falando, o ferro você pode transformar em ouro só manipulando elétrons. Porém, na prática, isso é impossível, né? Mas, cientistas já pensaram nisso. Seria possível manipular esses elétrons e transformar o ferro em ouro? Teoricamente, é possível. Na prática, logicamente, impossível. Então, do hidrogênio você pode ir para qualquer outro elemento. O elemento mais fácil de produzir no sol é o hélio. Então, os prótons, é a cadeia próton-próton, né? Um próton do hélio encontra quanto próton? Já são dois prótons. Ele se reage, né? E aí forma o hélio com grande facilidade. Quando forma o hélio, aí que está a jogada, que responde a pergunta do nosso amigo Maurício. O que é isso, Maurício? O que acontece? Libera energia. É justamente isso, tá? Toda vez que os átomos do hidrogênio, ele se converte em hélio, ele libera energia. É essa energia que é liberada do sol e que nós sentimos aqui. Então, lá no sol, é uma reação termonuclear. O que é termo? Termo, calor. Nuclear ocorre lá no núcleo e essa energia é transportada para a superfície. Aí tem tudo lá, condução, né? Convecção, até chegar aqui na superfície do sol. Legal, bacana. Catarina acha a imagem linda. Eu também acho essa imagem linda, né? Agonara 2, boa noite. Legal, presente aqui. Guararema, choveu. Mas Ari recebeu uma foto da conjunção da amiga. Raimundo Reis Guedes, o astrônomo da astronomia, presente aqui, né? Então, aqui tá a foto que eu tirei do sol, né? No dia do eclipse, provavelmente. É de lá. Aqui, 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 né? Eita, enroscamos aqui. Deixa eu tomar uma água, né? Não para de falar, né? Esta é a última live desta série, então, hein? Em abril, a gente começa, então, a astrometria, né? Pra quem não sabe o que é a astrometria, O último vídeo que eu postei, é um prelúdio da coisa. Que eu falei de oposição, conjunções, quadrante e elongação. É isso mesmo, né? Aqui está as órbitas. Desde o lançamento, então, da Spark Solar, no dia 14 de agosto de 2018, Foi o lançamento, né? Quando fez aqui, ó. Quando chegou aqui na órbita de Vênus, Foi o primeiro flyby, ó. Vênus flyby 1. Primeiro flyby. Flyby é o sobrevoo, né? O que é o sobrevoo? Eu expliquei isso com detalhes, inclusive. Mas vamos relembrar, né? É quando a nave entra... Aqui está o... Vocês estão me vendo? Aqui, ó. Minha mão. Minha mão. Eu não tenho bolinha. Até tem uma... Eu tenho o globo da Terra, mas está longe. Meu braço não alcança lá. Então, aqui é um planeta, tá? Um planeta. A nave entra na esfera de influência e fica orbitando o planeta, certo? O flyby, ou sobrevoo, né? Quando a nave entra na esfera de influência do planeta e passa reto, não orbita. Só que, nesse caso, um passarreto, né? Ele é atraído um pouco pelo planeta. Ele faz uma pequena queima. Quanto mais ele fizer queima, retrógrada, na verdade, ele vai curvando esse caminho, tá? Ele vai curvando. Então, aqui, ele vem. Pode até fazer uma pequena queima, consumindo pouco combustível e faz uma curva. Então, ele consegue tanto acelerar, quanto desacelerar, quanto ainda desviar o rumo que ele está indo. Desviando, ele pode pegar a trajetória para onde ele precisa ir, né? E não é a trajetória que precisa ir, né? Na verdade, é a manobra que ele precisa fazer, né? Porque ele só vai pegar a trajetória fazendo a queima, prógrada ou retrógrada. Só isso, né? Então, é nessa... Nesse fry-by, ele economiza o quê? Bastante combustível. Por isso que é necessário esses fry-by. Então, lançamento numa janela perfeita, que quando chegou aqui na órbita de Vênus, já encontrou-se com Vênus. Bacana esses cálculos que fazem, né? E pegou o destino para fazer o... para cruzar a órbita de Mercúrio, fazer o seu primeiro peri-hélio, ó, first peri-hélio, primeiro peri-hélio, que foi a 35,7 raios solares. Então, bem longe, né? Se 35,7 raios solares, pode pôr aí 70 sol entre o sol até o primeiro peri-hélio. Ele completa, tá? Ele não tem... ele tá muito rápido aqui, então o sol não consegue atrair ele totalmente, né? E vai fazer o seu primeiro afélio, aqui no dia 19 de janeiro de 2019. Daí vai de novo, vai. Tem os outros fry-bys que ele fez, tá? E não necessariamente cada vez passava que fazia o fry-by, tem isso também, né? E o peri-hélio vai encurtando, ó, encurtando, tá? Aqui foi... Aqui, ó, foi o primeiro peri-hélio mínimo que ele fez a 8,86 raios solares da superfície do sol. Que foi o primeiro peri-hélio mínimo. Daí teve mais, né? Esse ano fez outro, né? Que foi de... De quanto que foi esse ano? Foi de 7 vírgula alguma coisa. Eu falei aí, né? Eu falei, vocês já esqueceram. Até eu esqueci. 7,26 milhões de quilômetros, né? É que aqui tá em raios, raios solares. Não tá em milhões de quilômetros. Isso complica um pouco, né? Vamos ver, gente. Conforme eu falei, é difícil a gente destrinchar aqui tudo que a Parker Solaris tá fazendo. Porque o assunto é complexo. Não é difícil. É complexo. Ou seja, precisa de uma curva de aprendizado pra entender exatamente o que ele está fazendo. Então, pelo menos nós vamos sair daqui entendendo o sol. Porque isso é importante, né? Paulinho Gomes, boa noite. Tá presente aqui na live. Legal, muito obrigado Marina aí pelo apoio que você, pela participação sua até neste momento na live, né? Ficar até o final, logicamente, às vezes é cansativo. Mas depois pode assistir os melhores momentos, né? Então, aqui não dá pra enxergar, né gente? Aqui não dá pra enxergar. Vamos fazer um zoom aqui. Vamos começar lá em 1610, com as caudas dos cometas no vento e o vento solar. O que isso tem a ver? Em 1610, temos um cometinho aqui, o Johannes Kepler, né? Ele observava as caudas de cometas, gente. Que cara incrível, né? Ele era apaixonado por caudas de cometas. E quem que não é, né? Cadê o Etenius? Ele que gosta de cometas, né? Então, na verdade, todos nós gostamos, né? E Johannes Kepler falou, Céus! Essas caudas sempre ficam em oposição ao Sol. É, o Sol tá aqui, a cauda sempre virada lá do contrário do Sol, né? Por que acontece isso? Johannes Kepler lançou a hipótese de que a cauda dos cometas eram sopradas, sabe? Pelo lobo mal, né? Lobo mal aqui, ó. Pela pressão de radiação do Sol. É, um tipo de brisa solar. E Johannes Kepler estava certo. O Sol estava soprando a cauda dos cometas. É, exatamente, né? Através da pressão de radiação do Sol. Bem, vamos para 1842, né? Em 1842, mais estudo do Sol foi o astrônomo Francis Bailey. Francis Bailey, como queira, observou um eclipse solar total. Que da hora! E sugeriu que o contorno da nebulosa solar seria a atmosfera do Sol. Francis Bailey estava certo. Aqui está, visível, através do eclipse total, a coroa solar. No eclipse total, a coroa solar fica visível. E isso é bacana. Então, ele sugeriu aí que isso aqui fosse a atmosfera do Sol. Bacana! Em 1942, já foi o astrônomo sueco, Benke Edlén, ou coisa parecida, né? Não falo sueco. Ele detectou ferro altamente ionizado na coroa solar, indicando uma temperatura de 1 milhão de graus Celsius. Então, a descoberta de Edlén criou o problema do aquecimento aqui da coroa solar. Por que raios a coroa solar é mais quente do que a superfície do Sol? Por que tinha 1 milhão de graus Celsius na coroa solar? Mas a coisa é intrigante. Como que o astrônomo detectou o ferro e mediu a temperatura lá e não foi lá? Porque não precisa ir lá, né? É através da espectroscopia, né? Então, ele faz a espectroscopia, ele vê qual assinatura que está dando, aquela assinatura combina com o espectro do ferro, quando o ferro é aquecido. A temperatura, ela é obtida à distância. Não precisa colocar o termômetro lá que derrete, tá? Não precisa pôr o termômetro se medir a temperatura. Como que se mede a temperatura dos grandes fornos, por exemplo, das grandes indústrias, né? De uma metalurgia, por exemplo, né? Como que se mede lá? Tem termômetro que resiste a essa temperatura? Talvez já tenha, né? Mas um milhão de graus Celsius não vai ter, né? Pode ter certeza. Também na Terra não precisa atingir essa temperatura numa metalurgia, né? Mas através da cor de emissão, ele te dá a temperatura. Justamente nós conseguimos aferir a temperatura de estrelas pela cor propriamente dita da estrela. Então, a cor nos diz a temperatura também, tá? Então, é assim que se mede a temperatura mais longa, né? Bem, Edlin estava com esse paradoxo aí, com essa dúvida. Um paradoxo, né? Por que que a coro solar é muito mais quente? A gente chega lá, as perguntas serão respondidas. Ainda em 1942, né? Nós tivemos aqui o físico sueco Hannes Alfven. Eu já falei desse cara. Eu lembro que já falei dele. Ou em vídeo, ou em live, eu devo ter falado, né? Ele propôs a existência do novo tipo de onda. Sabe onda? As ondas do mar, né? Onda também, né? Um novo tipo de onda que se forma em fluidos eletricamente condutores, né? As chamadas ondas de Alfven, ficou famoso, Alfven, por causa dessas ondas, né? São ondas transversais que se propagam ao longo das linhas dos campos magnéticos. Enquanto tem um desenho aqui, né? Mas são ondas magnéticas, tá? São ondas transversais. Então, o desenho aqui ficou pequeno, né? Nós temos aqui as linhas de campo, tá vendo? Seguindo o cursor. E em azulzinho, essas ondas transversais, que são as ondas de Alfven, vem do próprio campo magnético, né? Fluidos eletricamente condutores, como ocorre no Sol, por exemplo, fluido, né? Ele propôs essa existência, tá? E não descobriu nada. Ele só propôs, né? Teria que ter essas ondas para que os estudos dele dessem certo, né? E ele disse que, propôs, na verdade, né? Que esses campos, essas novas ondas, poderiam ser geradas em qualquer fluido eletricamente condutor permeado por um campo magnético. Então, você tem um campo magnético e se tem ali um fluido eletricamente condutor, né? Qualquer fluido que seja, passa a eletricidade lá, fumaria as ondas de Alfven. Canis Alfven estava certo, gente. Que legal, né? A dedução dele foi comprovada sete anos depois, através do estudo de ondas de mercúrio líquido, né? Que é, que fez o papel aí de fluido, né? Essas ondas são muito importantes no transporte de energia e, de momento também, né? Em vários sistemas hidromagnéticos, tanto astrofísicos quanto geofísicos, né? As ondas de Alfven foram observadas no plasma interplanetário, ou seja, dois planetas, o espaço entre esses dois planetas é chamado de um espaço interplanetário. Ali nós temos um plasma, constituído justamente por causa do vento solar, tá? Então, ali foi observada essas ondas de Alfven. Por que foi observada? Eu não estou falando do Sol, né? O campo magnético, né? A magnetosfera do Sol, ele se estende por todo o sistema solar, tá? Então, as ondas se estendem... A gente chega lá, mostra, a gente mostra com detalhes, tá? Não vou pular isso aqui, não, né? Foi observado na fotosfera do Sol, também, na fotosfera do Sol, foi muito fácil de observar isso. E também na magnetosfera da Terra, na grande magnetosfera da Terra. Nós vamos mostrar ela daqui a pouco. Nós estamos fazendo um breve resumo aqui das descobertas do Sol. Em 1943, né? Baseado numa hipótese de 40... 40 não, 400 anos antes de Kepler, né? Um cara que se chamava Kulo Rochmeister e Ludwig Biegman... Oi, meu Deus do céu, o nome dele aqui é Kulo Rochmeister e Ludwig Biegman... É isso aí. Eles proporam que o Sol... Propuseram, acho que é propuseram... Que o Sol emite um fluxo constante e instável de partículas carregadas... Que empurram os íons das caudas dos cometas para fora do Sol, né? Na verdade, nada mais, né? O que ele estava propondo aqui era a pressão de radiação do Sol, né? Bacana. Mais uma explicação aí por que as caudas dos cometas... É no sentido contrário do Sol. Olha o Sol aqui, tá vendo o Sol aqui? E as caudas sendo do lado contrário. Aqui mostrando destaque, duas caudas, né? Uma cauda própria metilita do cometa, né? Corpo de gelo, né? E outra uma cauda só de íons, né? Normalmente, vários cometas apresentam essas duas caudas, né? Mas em 1958, teve aqui a primeira teoria do vento solar, né? Em 1958, que entrou o Eudine Parker. Quem foi o Eudine Parker? Foi o homem, né? Que inspirou aí o nome para a nossa sonda que está no Sol, né? A Parker Solar Blob, né? É o mesmo cara, tá? Ele está vivo ainda. Está velhinho, né? Eu ia botar a foto dele aqui. Eu prefiro não pôr porque ele está vivo ainda. Acho que não tem problema, né? Mas eu resolvi não pôr, né? O Eudine Parker, ele uniu duas coisas, né? O vento solar com a coroa solar quente e uma rigorosa teoria matemática, né? A coroa do Sol e o vento solar. As duas coisas que ele uniu. De acordo com a teoria do Eudine Parker, né? A pressão quente de 1 milhão de graus da coroa solar, né? Que nós já falamos aí, né? Que está aqui a coroa solar. 1 milhão de graus, mano. Muito mais quente do que a própria superfície do Sol, que é em torno de 5,5 Kelvin. Ou pode pôr o grau Celsius aí porque a diferença é pouca, tá? Embora os números são grandes, né? Vamos pôr 5,5 Celsius porque estamos falando medidas em Celsius, né? E a coroa, então, 1 milhão de graus Celsius, né? Essa força necessária para expandir para fora do Sol, né? Para formar essa coroa solar, né? Em todas as direções, formando o vento solar. Ela arrasta as linhas de campo magnético do Sol para longe do sistema solar, né? A imagem que eu postei hoje, que mostra bem isso, né? Teve alguém que perguntou o que seria isso que está acontecendo no Sol, né? Que seria essa daqui, né? Que a Parker descobriu, né? Uma perfeita sintonia, mas só uma representação isso aqui, né? Uma perfeita sintonia aí. Do vento solar encontrando-se com as linhas de campo, do campo magnético do Sol, né? E como o Sol está girando, né? Ele só tem um... É um gif animado só, né? Ele só dá uma travadinha e volta do início, né? Como o Sol está girando, as linhas de campo dão essas distorcidas aqui, né? E o vento solar acompanha. O que é o vento solar? O vento solar são partículas desprendendo do Sol, né? Tira aí, tem que ir dali, né? Vamos continuar a história. Nada será passado por cima. A gente volta neles ainda, tá? Em 1959, aqui é só uma cronologia mesmo, né? Cronologia. A espaçonave da NASA, né? Aliás, em 59. Em 59 aqui, ó. Em 59, né? O satélite soviético Luna 1, né? Que foi a primeira espaçonave a sair da órbita geocêntrica daqui da Terra, lógico, né? Ela mediu o vento solar diretamente pela primeira vez. Confirmando aí a teoria-chave de Eugene Park, que ele citou o vento solar, né? Acompanhando as linhas do campo magnético. Mas ainda, o que seria esse vento solar? Então, a Luna 1, ela mediu, sim, o vento solar pela primeira vez. Em 1962, aqui que foi a Mérida 2 da NASA, né? Que observou o vento solar detectando dois fluxos distintos, né? Um seria o fluxo lento do Sol e outro seria o fluxo rápido, né? E mediu até a temperatura, né? Que tá em milhas. Eu fiz a conversão aqui, gente. O fluxo lento é 346 km por segundo e o fluxo rápido é 692 km por segundo, né? É muito importante saber essas medidas, tá? Porque vai que alguém pergunta pra você, você não sabe. Pessoal, que horror. Em 1973, opa, aqui o hétero já começa a existir. Eu já tinha três aninhos de idade, né? Aqui são imagens da Skylab, né? A primeira estação espacial dos Estados Unidos, né? Identifica que o fluxo rápido do vento solar descoberto lá pela Mérida 2, né? Ela é emitida por buracos coronais, né? Isso que foi a Skylab que descobriu. Buracos coronais são aquelas manchas do Sol. Praticamente, né? O que são esses buracos coronais? São regiões frias, né? Por isso que a mancha solar é escura, né? Cadê a minha foto? A foto que eu fiz aqui, ó. Aqui a mancha solar, mais manchas aqui, né? Então, por que ela é escura? O que acontece, né? Na verdade, só está escuro por causa de diferença de temperatura, tá? Mais ou menos uma temperatura de 3 mil Kelvin aqui, né? Contra 5,5 Kelvin, 5,5 mil Kelvin do resto da superfície do Sol, né? Então, só a diferença de temperatura, ele deixa essa região escura, né? E aqui fica um buraco coronal, né? E foi através das imagens, da Skylab, que descobriu que essas manchas trabalham em duas. Aqui tem duas mais fáceis de ver, porque aqui tem duas também, tá? Só que a outra é muito pequenininha, acontece isso, o nome não aparece, né? Quando se dá um zoom nessas imagens, a gente vê que tem, assim, várias imagens. Aqui é uma região grande de imagens. Ou não, não é necessário. Mas pelo menos duas tem que ter, né? Porque sempre um é o pólo negativo e a outra é o pólo positivo, tá? Abre esses dois buracos coronais do Sol. Coincide ali justamente linha do campo magnético unindo esses dois buracos, né? E nessa linha, logicamente, o vento solar caminha por ali. Então, tem bastante linha. Só começar a mostrar as linhas aqui já ajuda bastante. Mas temos que continuar com a cronologia. Em 1988, né? E o Gene Parker, esse homem não para, né? Ele propôs mais uma coisa. Os nanoflare, o que é os nanoflare? Pequenas erupções do Sol, né? Podem aquecer a coroa solar a temperaturas extremas. Respondendo a pergunta que foi feita lá atrás. Que raios que acontece que a coroa solar, ela é tão quente a um milhão de graus Celsius, ao passo que a superfície do Sol chega aí a 5,5 graus Celsius, como queira mais ou menos isso, né? E... Por quê? O Eugene Parker, ele propôs esses nanoflare, né? O Sol tem essas pequenas erupções aquecendo grandemente aí a coroa solar, né? A teoria do nanoflare contrasta com a teoria de onda, lá as ondas de Alfvén, né? Teve um contrasto, né? Ou Alfvén está certo. Ou a teoria do nanoflare estava certa. Mas consegue ajustar, deixar as duas coisas funcionando, né? Em 1900 e... Eu só não vou destrinchar a teoria, né? Uma que destrinchar a teoria, a coisa por lives longas, né? Mas poderia explorar um pouco mais, né? Só relembrando, né? As ondas de Alfvén são aquelas ondas transversais. Cadê ondas? Eu fico falando de ondas, eu fico pensando em ondas... Ondas do mar. Essa aqui serve, ó. Aqui, ó. Ondas. Elas são invisíveis, tá? São ondas magnéticas, né? Então, você tem uma linha de onda aqui, ó. Por exemplo, essa verdinha aqui. Vamos pegar essa mais forte aqui. Essa aqui. As ondas de Alfvén são ondas transversais. Cruzando elas, tá? Cruzando elas. Ondas... Cruzando, né? Então, a teoria do nanoflé faz sentido, né? Aqui teria... Vamos pegar aqui, ó. Aqui teria erupções do sol, né? Onde fica o buraco negro. E o buraco negro aqui é... Os buracos coronais, né? As manchas no sol, né? Uma positiva, outra negativa. E a linha de campo unindo os dois, né? O que contrasta é que teria linha de... As ondas de Alfvén cruzando aqui, né? E nessas erupções não se... Não demonstra essas linhas de Alfvén. Mas comprovou. Comprovou através do fluido lá do... Do mercúrio líquido, né? O mercúrio, na verdade, ele é... Ele é líquido. Quem já viu o mercúrio aí, gente? Uma vez fiquei curioso, quebrei o termômetro. Eu já vi o mercúrio, né? Mas... Não faço isso, tá? O mercúrio é tóxico. Aqui a gente gosta de fazer viver perigosa. Perigosamente. Era aqui que eu estava, né, gente? É, exatamente. Aqui eu falei dos Andofleck, né? Em 1990, né? Foi bacana. Uma missão da NASA, juntamente com a... Com a ESA, né? A NASA e ESA, né? A Estação... A Estação da Agência Espacial Europeia, né? Ulisses, né? A missão Ulisses. Ela se torna a primeira missão a voar no Polo Sul do Sol. E no Polo Norte. Ulisses descobre que nos períodos de mínima atividade solar... O que é período de mínima atividade solar? O que é período de mínima atividade solar? É quando ele apresenta poucas manchas do Sol, tá? Pouca atividade solar quer dizer que o Sol está mais calminho, tá? Ele apresenta poucas manchas, né? Nós estamos entrando com o mínimo de máxima atividade do Sol. Então é muito bacana essa época para observar o Sol, né? Por isso que eu estou doido para ver o Sol de dia pelo telescópio, gente. Tem manchas pra caramba, né? Acho que eu nunca vi tantas manchas quanto tem agora. E talvez tenha mais, tá? Daí que surge aquelas notícias que nós vamos ficar vários meses sem internet. Essas coisas que nunca foram comprovadas, né? Acontece que quando o Sol tem muita atividade, interfere, sim, em satélites, né? Essa é a verdade, né? Agora, se vamos ficar sem internet, né? Pode qualquer coisa, né? Eu acho pouco provável que a gente fique sem internet, porque não vai mexer com todos os satélites também. São momentâneos. E a magnetosfera nos protege. Assim como vocês vão ver no decorrer desta live. Eu estou em qual slide? Slide 15. No total de 34. É, Turis, eu não enxergou nem na metade. É que essa cronologia aqui é demorada. É isso que é o negócio, né? Ulisses, né? A missão Ulisses descobre, né? Que nos períodos de mínima atividade que eu estava falando, o fluxo rápido do vento solar, descoberto lá pela Mérine 2, a NASA, né? Vem dos polos. Enquanto que o fluxo lento dos ventos solar vem da região equatorial. Interessante isso, gente. Vocês sabiam isso, gente? Que o fluxo rápido vem dos polos, por exemplo, aqui? Eu não sei onde que estão os polos na minha imagem aqui, tá, gente? Porque é difícil identificar, né? Tem que pegar no dia a posição das manchas para localizar. Então, supomos que o polo norte está aqui, o polo sul aqui. Aqui seria o Equador do Sol, né? Então, o fluxo lento vem da região equatorial, vem daqui. E o fluxo rápido vem dos polos. Foi a missão Ulisses que descobriu isso aí. Por quê? Descobriu já. É uma grande coisa, né? Vamos deixar o porquê. Para outro dia. Em 1995, né, opa, aqui é bacana, né? Foi o Neo R. Schiller Jr. e os seus colegas, né? Uma equipe de cientista aí. Descobrem as verdadeiras baforadas do vento solar, né? Essas baforadas chamaram de puffs, né? Puffs, na verdade. Puffs, né? São as baforadas do vento solar, né? Emanando de áreas brilhantes aqui do Sol, né? Áreas brilhantes, né? Essas baforadas, ele descobriu, são áreas brilhantes da coroa solar, né? Mas ainda não são bem conhecidos e nem sabemos como se formam, tá? Se a Parker descobriu uma coisa dessas baforadas, os puffs, né? Eu ainda não sei, tá? Mas o importante de tudo isso é que em 2018 foi o lançamento, então, da Parker Solar Probe. Bacana, fim, acabou lá. Não acabou nada. Estamos apenas começando, né? Ali, né? Skylab, né? Foi a primeira que queimou na reentrada, que caiu, né? E tem gente que ganha até dinheiro com isso, né? Deu medo. Depois acostumamos, né? Logo vai ter a ISS também, né? Tudo tem... Tudo tem um fim, né? Aqui, gente. Aqui, ó. Vai, aí, ó. Isso aqui é um flyby de Vênus, né? Quando a nave passou lá. Tá em loop aí pra vocês ficarem vendo, né? Foi o quarto flyby, né? O quarto sobrevoo quando a Parker já fez periélio com o Sol umas três vezes, no mínimo, né? E fez aí o quarto sobrevoo em Vênus pra encurtar mais o seu periélio com o Sol, né? Muito importante esse flyby. Por incrível que pareça, gente, aqui é o lado noturno de Vênus, né? Parece clarinho assim, mas você vê o Sol aqui, ó, nascendo. Ó, o Sol nasceu, tá vendo? Então, é o lado noturno de Vênus, né? Dá pra ver o Sol nascendo por cima aí da densa atmosfera venusiana, né? No terceiro flyby, ou seja, um flyby anterior a esse, né? O objetivo era medir a velocidade das nuvens de Vênus, né? E fez tanto sucesso aí, foi tão bacana, foi tão impressionante as imagens que fizeram, que no quarto flyby repetiram aí a experiência, né? Pra medir a velocidade das nuvens de Vênus. Então, a missão é estudando tanto o Sol, como pegando um pouquinho de Vênus. Vamos aproveitar, né? Aqui tem a câmera Whisper. A câmera Whisper pegou aqui um frame aí de Vênus, né? E vocês podem ver coisas interessantes aqui, né? Aqui, ó, é Afrodite Terra. É o continente Afrodite Terra em Vênus. Então, mesmo através, aqui são câmeras Whisper. Não sei quais são, qual que é a câmera Whisper, gente? Whisper, Whisper, Whisper. De UV não tem nada na sigra, pode ser infravermelho. Mas normalmente tem o IR junto quando é infravermelho. Então, não sei quais são os comprimentos de onda dessa câmera, tá? Mas pegou, sim, uma boa parte aqui do continente Afrodite Terra. Aqui é uma planície, né? Aino, planetia. É uma planície em Vênus. E em cima aqui tem um platô, né? O Telus Regio. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem da Magira. Logicamente com cores artificiais. Cores falsas, na verdade. Que se fala. Pra destacar bem aqui o continente Afrodite Terra, tá? Os outros não aparecem, né? Nem a planície aqui, nem o platô, porque são ângulos diferentes, né? É que a Afrodite Terra, ela é muito extensa, né? É muito grande esse continente, né? Então, aqui ele pegou aqui, mas eu acredito, né? Pode ver que aqui não aparece bem o continente. É o Páscoa que aparece. Então, pode ser mais do outro lado ainda. E sai o platô aqui. E a planície aqui embaixo. Legal a geologia de Vênus, né? Aqui, um negócio que é interessante. Um frame do Sol que a Parker pegou, né? Mostra aqui as linhas coloridas, né? São as ejeções de massas cronais, tá? Aqui uma mancha escura. Aqui embaixo uma outra mancha escura, né? Então, o vermelho indicando aqui a ejeção de massa está saindo. E o azul aqui, ó, indica que a ejeção de massa entra, tá? Aqui sai e aqui entra, né? Porque tem a ejeção de massa desse jeitinho aqui, pra quem tá com dúvida. De um lado sai, de outro lado entra. Vai de volta da onde veio, né? Só se romper a linha aqui... Da magnetossera, né? A linha de campo, que chama, né? Se romper daí, a ejeção de massa vai pra fora, né? Daí tem grandes ejeções de massa do Sol, né? É importante ter essas emissões de massa, para eu só perder um pouco de massa, né? Senão ele fica muito gordinho. Então, são os buracos coronais, aqui, tá? São buracos coronais indicando, né? E os pontos de origem das linhas de campo magnético, indicaram essas caixinhas aqui, esses quadradinhos brancos aí. É uma análise de uma imagem científica, na verdade, né? Aqui, a sonda observa a quantidade de poeira superior, né? Que se esperava existir perto do Sol, né? Aquela poeira lá da primeira imagem, né? Lembra? A primeira imagem aqui, a poeira aqui, né? Então, esperava existir poeira perto do Sol, e foi aqui que, nessa imagem, é... conceptiva, lógico, né? Porque não tinha nenhuma outra câmera tirando a foto da nave, né? Mas a imagem do Sol foi o que a Solar Park fez mesmo, né? Foi quando ela estava medindo aí a quantidade de poeira, e não encontrou poeira perto do Sol, né? Foi uma oportunidade para conhecer melhor a heliosfera, mas no interior da heliosfera, né? Sabem que a heliosfera pega praticamente todo o sistema solar. Não todo, tá? Quase todo. Quase todo o sistema solar. O sistema solar, ele é maior do que a própria heliosfera, na verdade, né? E a parte mais interior aqui é a mais misteriosa. Eu acho que tudo é misteriosa a heliosfera, né? Nós só tivemos duas naves até hoje que exploraram os limites da heliosfera externa, que são as voides 1 e 2, né? E a Park agora, o limite aí mais interno, que foi bacana, né? Aqui, a imagem curiosa, né? Foi uma contribuição inotável para a ciência espacial, na verdade, né? Rendeu até um prêmio Nobel pela descoberta, né? Representando a atividade do campo magnético embutida no vento solar, tá? Antes do que era teoria, né? O vento solar realmente pega o caminho das línguas do campo magnético. E ainda o Sol tem a rotação de 27 dias, que ele demora para fazer a rotação completa, né? E vai... O vento solar vai distorcendo, conforme vai distorcendo as linhas do campo magnético, né? Então, muito, muito da hora essa representação aqui, né? Antes, era só teorizado. Com a Park Solar Probe, agora é comprovado, né? O... Importante... Olha só aqui... Ah, eu não falei aqui... Eu vi esses riscos aqui, lembrei. Cadê a imagem de Vênus? Vênus... Aqui, ó... Vocês me perguntam também, né? Vocês podem ver vários riscos aqui, ó... Riscos... O que que são esses riscos? São poeiras que ficam orbitando Vênus. Tem muita poeira orbitando Vênus. São todos esses riscos que aparecem aqui, tá? Esse riscão aqui, eu não sei dizer o que seria. Ou alguma parte de antena da nave mesmo. Não sei o que seria o riscão. Mas todos esses riscos são poeiras, tá? Em Vênus. Interessantíssimo isso. Vamos aprender um pouco... Entender um pouco mais de... De Vênus, né? Aqui nessa serpentina coronal, né? Essa belíssima imagem aqui da... Da Solar Probe, né? A imagem nua e crua quando manda para a Terra. Logicamente, manda em fotos, né? Daí é feito só o vídeo, né? Pode pegar o... Ver o reflexo do Sol. Ela tampa o resto do Sol justamente para conseguir essa imagem. Aqui é o vento solar lá praticamente na fonte, né? O vento solar, que essa era a grande dúvida. Como que se forma o vento solar, né? É criado pela expansão do plasma solar, da coroa solar, né? Explicando em figuras, né? Aqui, ó. Ejeção do Sol de... De Más. Nessa mesma ejeção, ejeção aqui, né? Aqui ela volta para o Sol, de onde era, né? Mas tem outras ejeções que vão embora, tá? Ela vai seguindo. É tudo de acordo com as linhas do campo, né? Se a linha vai reta, ele vai reto, né? É igual aqui, ó. Linhas vai embora, ela vai embora. E se as linhas são curvas, volta de onde era e a vez rompe, né? A vez mais longas aqui se rompe e sai. Então aqui começa a formar esse vento solar, né? E o que é o vento solar? É uma coleção de partículas. São partículas carregadas que saem do Sol e arrasam pelo sistema solar, né? À medida que as partículas carregadas do vento solar vão saindo do Sol, elas são continuamente aquecidas, né? Enquanto estiverem sobre a gravidade do Sol. Elas sempre são... Aquecidas. Cadê a minha imagem? Não é esta. Essa aqui mesmo. Essa aqui, ó. O vento solar sai do Sol. Lá tem a injeção de massa, né? Cadê a injeção de massa? A injeção de massa, né? E assim as partículas, né? Atravessam as linhas do campo magnético dos planetas, né? Aqui eu vou colocar só a Terra. Coloquei só a Terra. Levantou. Formou aqui a magnetosfera da Terra. Olha só como que a magnetosfera protege dessas injeções de massa. Protege, na verdade, o vento solar, né? Um pouco entra pelos polos da Terra. Polo Sul e Polo Norte, né? O que entra pelo Polo Norte formam as auroras boreais, né? E as partículas do vento solar que entram pelo Polo Sul formam aí as auroras austrais. Eu me confundi nessa imagem porque eu tinha editado ela. Acho que eu coloquei ela em outro lugar. E aqui está mostrando os outros planetas também, né? Eu achei que tivesse colocado só a Terra. É verdade. Eu tenho uma outra dela mostrando só da Terra. É aqui de todos os planetas. É mais legal. O interessante foi... É isso mesmo, né? Conforme foi dito, né? O Sol, ele vai girando rotacionamente. Ele tem uma rotação de 27 dias aí, mais ou menos, né? O campo magnético do Sol, ele é enrolado. Ele vai enrolando também. Assim, acima das linhas, das regiões polares do Sol, né? Ele vai ficando enrolado esses campos magnéticos. Criando aí um fluxo constante do vento solar, né? Talvez seja aqui, tá gente? A gente tem que ler artigos científicos para descobrir isso, né? Talvez seja justamente por isso, né? Se enrola nos Polos Norte e Polo Sul, né? Talvez seja aí que tem o fluxo rápido do vento solar, enquanto no Equador não enrola, né? O fluxo do vento solar é mais lento. Eu acredito que seja por aí a linha de raciocínio, né? Mas eu não vi nenhum artigo falando a respeito, né? Quem que tá aí no chat? Faz tempo que eu não vejo o chat aqui. G. Dias Astronomia. Legal. Dizendo boa noite para o Ariari. Fala boa noite para o G. Dias aí. Felipe. Dizendo oi. Diga um oi para o Felipe. O Felipe é engraçado, né, Felipe? Você entra aqui e fala oi e depois você cai fora, né? Vai tomar café. Carlos Sal Alberto. Presente aqui na live. Legal. O seu olá. Aqui na... Aqui na live. Acho que agora eu deixei certo. Eu não sei como que está saindo. A live no Facebook, né? É possível que seja comprometido a live no YouTube também, né? Porque o notebook fica renderizando duas vezes, né? Renan, legal. Magnetosfera é da hora mesmo. Vou falar um pouquinho de... Magnetosfera. Carlos Sal Alberto. Eu não sou sedentário, tá, Carlos? Eu... Eu agora até que eu vou trabalhar de moto, tá? Mas quando eu trabalhava aqui no bairro mesmo, eu ia todos os dias a pé. Fazia questão de ir a pé, tá? Eu faço esteira com constância, tá? Eu parei de fazer esteira só nessa... Nesse calorzão que deu aí que eu parei de fazer para não transpirar. Não estava aguentando. Faço muito esteira em casa e gosto muito de fazer as coisas, tá? Onde eu fico aqui é fora de casa, tá? É uma área que eu tenho aqui, tipo uma edícula, que fica em cima, né? Então tem uma escada do lado de fora que eu venho aqui. Eu tenho meu estúdio aqui bagunçado, mas é o meu estúdio. E do lado aqui é uma oficina, que é para eu fazer as coisas que eu gosto de fazer. E eu fico subedecendo essa escada constantemente, né? E atualmente, né? Eu estou curtindo aqui os últimos 14 dias das minhas férias. Eu tive 15 dias de férias no mês passado. 16 dias de férias no mês passado. E 14 dias desse mês, né? E eu estou fazendo reforma aqui em casa, né? Então não sou sedentário, tá? Eu fico fazendo as coisas. Eu amo fazer as coisas. Não fico parado. Essa é a grande verdade. Pergunta respondida. Então boa noite aí para o Shaolin Quadros entrando aí na live. Seja bem-vindo. Vamos continuar falando. 21 horas e 20 minutos. Estamos aqui no slide 26. Ah, agora está acabando esse negócio aqui, né? Mas para que pressa, né? Está tão bom falar aqui sem parar, né? O que acontece? Na coroa solar, coroa solar já entenderam, né? É a atmosfera do Sol que fica em volta do Sol. Aqui não está representando a coroa solar. Só as linhas, as linhas dos campos magnéticos. A magnetosfera do Sol, né? Magnetosfera do Sol atinge todo o sistema solar. Essa é a verdade. Senão o vento solar não chegava até aqui, né? Então para o vento solar chegar até aqui, essas linhas de campo do Sol tem que chegar até aqui, né? E vai além, até as bordas. Nós vamos ver. Nós vamos acompanhar até onde vai esse vento solar, né? Então na coroa solar encontramos grandes manchas brilhantes que são chamadas de buracos coronais, onde tem as emissões, né? As ejeções da massa, da massa solar, do plasma solar, né? As linhas do campo magnético se estendem então para fora do Sol e as suas extremidades são arrastadas pelo vento solar. É isso o que nós, o que nós, o que nós vimos, né? Aqui vocês podem ver as órbitas dos planetas Mercúrio aqui, Vênus aqui, aqui a órbita da Terra, né? Em verdinho aqui é uma solar órbita, é um outro satélite que está orbitando o Sol e o estéreo A também é outro, a solar plouba e está aqui, ó, orbitando o Sol. Lá fez o periélio rapidinho, da cor do que o Kepler falou, né? Rapidinho no periélio e mais lento quando está no afélio, né? Essas linhas aqui em lilás representando as linhas de campo aí do Sol, né? Ela abrange todo aí o sistema solar e fica girando, fica girando porque o Sol está em rotação, tá? Aqui são as imagens que os satélites que estão orbitando o Sol fazem, né? E fica orbitando aí e elas ficam, elas enrolam, né? Principalmente as ondas, aqui está em 2D só as linhas para não bagunçar a imagem, né? Mas na verdade é assim, ó, enrola dos polos, aqui tem polo também, enrola enquanto as outras regiões vai retinho. Enrola também, só que enrola assim, diferente, entende? Então, o quão longe essas linhas de campo vão? Abrange todo o sistema solar, né? Vai até a borda do sistema solar, quase, quase a borda, tá? Tem uma confusão aqui que faz, né? Confúcio inventou a confusão, gente? É, que vocês estão vendo aqui o sistema solar, na verdade as órbitas dos planetas aqui, nós temos aqui o choque de terminação, o arco de choque aqui. O que é esse arco de choque? Foi a Voidia 1 e a Voidia 2 que descobriu esse arco de choque, né? É quando elas detectaram que o vento solar, quando chega nesse arco de choque, elas são violentamente paradas, porque tá entrando partículas do meio interestelar aqui. E elas começam a frear aqui. Avançam mais um pouco até a heliosfera. Na heliosfera, elas param na grande maioria. Um pouquinho de partículas do vento solar ainda consegue para o meio interestelar, mas é mínimo, tá? O detectado, né? Bem mínimo mesmo, né? Então, aqui nós temos a heliopausa. Heliopausa, seria aqui o contorno do sistema solar? Não necessariamente, porque fora da heliopausa ainda continua o cinturão de Kuiper e depois do cinturão de Kuiper ainda tem o... É a nuvem de URT, de onde saem os cometas, né? Então o negócio é grande, tá? Calcula aí um raio de um anuloso para todo o sistema solar. Então a Void 1 e a Void 2 não saíram do sistema solar, como foi propagadas, né? Provavelmente as Pioneers também, 10 e 11, também já saíram, né? Pode estar até além da Void 1 e 2, mas nós não temos contato mais com elas, né? Não temos contato. Então, é uma pena. Não dá para saber onde estão as páginas, né? Então, vamos para a magnetosfera da Terra. Bem, você já viu a magnetosfera da Terra, né? Ela tem uma comparação com a heliosfera, tá? Embora pareça diferente, né? Mas tem, ó, vem o vento solar, tem o arco de choque aqui, onde o vento solar para nesse vento solar, né? Não para, é desviado, né? É desviado. Vocês veem que eles penetram, mas a velocidade já cai, tá? Já cai. Tem as outras linhas de campo da magnetosfera da Terra. Vê que elas são totalmente desviadas. O que consegue chegar na Terra vem pelos polos. O polo sul, formando a aurora austral. E aqui vem pelo polo norte, formando a aurora boreal, né? Nós temos, então, aqui forma uma... Embora a representação é, assim, reta, né? Mas, na verdade, seria como se fosse redondo mesmo. A Terra está girando. Lembre-se disso, né? Então, nós temos aqui uma magnetopausa também, né? Nós temos os elementos parecidos com a heliosfera, que são linhas de campo, né? São só um choque de linhas de campo do Sol com o da Terra, né? Interessante, né? As linhas de campo do Sol seriam muito fortes, né? E mesmo assim não conseguem penetrar a magnetosfera da Terra. É, a Terra não gosta muito desse vento solar, não, tá? Voltando, então, para o vento solar, né? O plasma do vento solar deixa, então, a coroa solar, tá? Aqui, ó. Eita, aí, ó. Roda aí, roda aí, né? Carregando consigo aí o parte do campo magnético da própria estrela, né? O sol, o vento solar vai interagindo com os planetas dependendo da extensão dessas linhas de campo magnético do Sol, né? E, eventualmente, até mesmo o meio interestelar, lá na magnetosfera, quando a magnetosfera na magnetopausa, né? Quando o vento solar atravessa a magnetopausa. Bem pouco consegue atravessar, mas atravessa. Vai de um e dois, detectou que atravessa. Eventualmente, né? Pode ser que o vento solar pode até escapar por meio interestelar, mas bem pouquinho mesmo. Pouco além da fronteira do sistema solar, né? Não do sistema solar, fronteira da heliosfera. É o mais correto falar, né? O vento solar, ele viaja pelo espaço, então, conforme vocês viram. Há velocidades muito grandes, tá? Esqueça ali, fluxo lento, fluxo rápido. A velocidade é grande. Justamente porque viaja pelo sistema solar. Há milhões de quilômetros por hora, tá? É bem rápido mesmo, né? E devido a essa grande velocidade, quando o vento solar encontra com os planetas, ele é obrigado a fluir em volta deles, conforme vocês estão vendo aí, acontecendo com a Terra. Tem que fluir em volta, formando aí o arco de choque. A mesma coisa quando bate no arco de choque formado lá na fronteira da heliosfera, né? O mesmo acontece, gente. É interessante esse negócio, né? Em aviões supersônicos, né? Viajam mais rápido com o som, né? Mais rápido que o som. E forma-se também o mesmo choque de arco. Arco de choque, choque de arco. Mesma coisa, né? E forma este arco, né? Não achei de um vídeo que eu pudesse colocar aqui. Então, uma pena, né? Então, veja o que acontece na Terra. O vento solar encontra com a Terra... Ah, deixa eu voltar lá. O vento solar encontra com a Terra. A Terra fala, olá, vento solar! Mas ela não é amiguinha do vento solar, né? E a magnetosfera da Terra, ela interage com o vento solar, tá? Ela tem uma ligação mesmo com o Sol, né? A maioria dessas partículas são desviadas para longe de nós, ainda bem, né? Algumas conseguem até acompanhar as lindicampos, né? Conforme falei aí, formando as auroras boreais e as austrais, né? Como que formam as auroras, as auroras boreais, lá no hemisfério norte, as boreais? O vento solar possui partículas carregadas. Essas partículas carregadas são carregadas pelas linhas de campo, né? Pela magnetosfera solar, né? Elas são desviadas quando encontram-se com as linhas de campo da magnetosfera da Terra. Quando elas entram pelo poliossuas, que conseguem entrar, elas chocam-se com as partículas na atmosfera da Terra. Esse choque de partículas é que produz energia, que produz cores. Cores muito bonitas, né? O bom é que elas são inofensivas quando chegam aqui embaixo, porque, na verdade, nem chegam, né? São eliminadas lá pelo alto mesmo, né? Então, nós vimos aí que o sistema solar é vivo, é bem dinâmico e a magnetosfera da Terra reage à atividade do Sol. Bacana isso, né? Terminando aqui nessa linda imagem aqui do Sol, mostrando as linhas de campo, as distorções que elas fazem devido à rotação do Sol, uma gigantesca protuberança, até maior do que o Sol, mas é por questão de perspectiva, né? Não tem protuberança assim, senão a gente estaria frito, né? E frito não, assado ou cozido, como queira, né? Então, bacana, mostrando aqui a coroa solar, que faz parte do Sol, é a nossa querida navezinha. Eu ia clicar nela achando que era o PNG, não é? E... E bacana isso, gente! Gente, aqui acaba, então, esta série de vídeos de sexta-feiras, falando das missões espaciais. Gente, eu agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram comigo até esse último dia, 24 de novembro de 2023. Esta live da Solapark, ela caberia duas lives, né? Para falar mais das experiências delas, porque o assunto é mais complexo. Mas pode ser que seja... Que poderia ser muito cansativo devido à complexidade do assunto, né? Ano que vem, a gente volta com essa série de lives de sexta-feiras, tá? Não vou parar, tá, gente? Se o céu permitir, eu vou fazendo transmissões pelo telescópio para vocês. Amanhã, amanhã acho que não vai dar tempo, mas domingo dá, domingo dá. A minha All Sky está praticamente pronta, só falta eu montar ela. Vou montar, fazer um vídeo, vou mostrar o vídeo para vocês. E daí, só esperar um céu bom para fazer os primeiros testes com a All Sky e ver aí como obter as imagens do céu e começar a mostrar meteoros para vocês. Bódidos, o que será que nós vamos encontrar? Tomara que as coisas dê tudo certo. Ela está funcionando. Isso é importante. Vamos ver. Cowboy from Real666. Legal. Boa noite, presente. Que fazia tempo que você não apareceu por aqui, né? Olho para o céu. Voltou. Legal. Eu fico contente quando as pessoas voltam, né? Fábio Gomes, legal. Seu sobrinho, então, é meu fã. Matheus Felipe. Dá um abração para ele. Para ele, não. Dá um abração nele. Já que é fã, merece um abraço. Eu não posso abraçar ele, mas você abraça por mim e está tudo certo, né? De fato, né? GDias. O sol, ele é muito complexo, tá? O estudo do sol, ele tem uma curva de aprendizado, tá? Falar assim, um modo de coisa, a coisa é complicando. Por isso que eu me tentei a repetir algumas coisas, senão eu começo a avançar e a coisa vai longe, né? E daqui a pouco, ninguém mais sabe o que o Héctor está falando, nem eu, né? Verdade, né? Shaolin Quadra, exatamente. As tempestades estão mais fortes justamente devido aí às grandes aparições de manchas solares, né? É, o sol está rotando, né? Estou esperando fazer sol aqui para conseguir uma imagem boa com essas manchas solares que vai ficar, vai ficar legal. Carlos, Alberto, eu não sei se tem o universo sandbox aqui. Eu preciso ver com o meu filho, ele que é o dono dos jogos, né? Eu acho que ele não tem, mas deve ser, deve ser interessante. Falado dele, sim, tem falado, fala, ah não, deixa quieto, eu não tenho tempo para isso não, né? O, o Kerbo, eu já não dei conta, né? Eu comecei uma vez por mês e nem cheguei no final das missões, né? Aprendi um pouco lá, já está bom. Isso aí, legal. Valeu, Ari, abração para você também, Renan Poleto, Gerson Felipe, chegou agora no final da live, né? Deu tempo de chegar, né? Em 2030 o mundo vai acabar? Eu não sabia disso, não, né? Em 2030, então? Então, nossa, tem, eu preciso só pagar. Se os meus boletos estiverem em ordem, até lá, está tudo em ordem. Agora, Ari, né? Mas certo, né? A década vai acabar em 2030, né? A década acaba em 2030 ou em 2029, né? Então, gente, muito obrigado de coração a todos vocês. Quem não deixou o like, deixa o like aí, muito importante o like. Deixa eu só dar uma forçada lá no Facebook. Como que foi? Ele me deu algumas mensagens. Mas preciso analisar como que foi a transmissão por lá. É, tem bug, igual o YouTube também, né? Porque está dando lá espectadores nenhum, mas tem duas reações. Então, pelo menos duas pessoas assistiram. Eu não avisei, não avisei nada do Facebook. Foi justamente para fazer teste mesmo, tá? Porque vai que eu aviso, o pessoal vai lá para assistir e não dá certo. Eu só queria fazer o teste. Depois eu verifico como que ficou. Aparentemente, foi tudo em ordem. Então, pessoal do Facebook, muito obrigado por ter assistido. O ideal é assistir pelo YouTube, porque aqui monetiza, né? O YouTube não monetiza nada aquele negócio. Não quer nem saber, né? Ou seja, pode criar um rio. Criar um rio. Depois eu vejo isso aqui, né? Vamos parar com o Facebook. Para aí. Facebook. Já era. Acabou de fechar o painel que estava na janela. Gostei de mostrar novamente. Bem, eu fechei a janela. Ela está fechada. E agora, então, é de volta no YouTube. O Google falou que o mundo acabou daqui 250 milhões de anos. Sabe que vive tudo isso, né? É, Thiago Coen. Chegou meio atrasado, hein? Chegou muito atrasado. Gente, encerrando, então. Então, a gente volta. Logo vem aí o calendário do mês no céu de dezembro, gente. E vem novidades aí para o canal, tá? Vem novidades. Ó, o Sky é uma delas. Novos vídeos para vocês. Agora que acabou essa série de vídeos de sexta-feira, eu começo a ter mais tempo, gente. Então, agora eu vou pegar o Blender e vou treinar o Blender para fazer animações em 3D nos vídeos. Como eu fazia antes. Aqui eu só usava o sistema 4D, né? Agora vamos usar o Blender, que é mais... Mais da...